Sonho das crianças! Para você de toda a região, venha conferir novidades e grandes promoções. Vamos começar mostrando essa motoca a partir de R$ 49,90. Tem também andadores de R$ 129,90 por R$ 114,90. Tem carrinho da Galzerano Milano Reversível com 5 regulagens de posições e bandeja de papá por apenas R$ 479,90. Tem também o modelo de passeio da Galzerano por R$ 379,90. Ele é super prático, fecha igual a guarda-chuva. Tem esse kit do quarto, tem o berço cama, cômoda e guarda-roupa. Olha só, a cômoda está saindo R$ 278,90, o berço R$ 289,90 e o guarda-roupa R$ 529,90. Tem uma promoção imperdível do protetor de berço com 9 peças de R$ 159,90 por R$ 129,90. E uma variedade de roupinhas para você passear com a criançada nesse final de ano. Tem os vestidinhos de festas a partir de R$ 39,90 e para os meninos, camisas lindas a partir de R$ 39,90. Toda loja e até seis vezes no cartão e avisa com desconto promocional. Vem aqui, sonho das crianças, de A a Z, o melhor para o seu bebê e para o seu bolso. Oswaldo Cruz, 83, no centro de Araçatuba.